O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo terapeuta Gabriela Gomes Caetité, que é da FisioKids também, né? A Malu já veio aqui, já falou da clínica dela e hoje nós temos uma terapeuta. Então nós vamos conversar com ela e vamos saber um pouquinho das crianças lá da FisioKids, né? E ela é fisioterapeuta, ela faz parte da neuropediatria da FisioKids, né? Isso mesmo. Nós teremos ela no programa no dia de hoje e para encerrar nosso programa, hoje nós temos Isabela Zafanelli. Ela que é fisioterapeuta e vamos falar sobre fibromialgia, tá? Fibromialgia, um assunto bastante interessante também e que muitas pessoas são acometidas e que é um sofrimento. Então fique aí porque o assunto promete, hein? Tá bom? E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da Loja Blanchet. Olhos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanchet. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Gabriela. Gabriela Gomes Caetite. Caetite. Ela falou que é baiana. Mas ela não deve ter vindo da Bahia agora, né? A gente que só tivesse vindo, ela tinha trazido um acarajé para mim, porque eu sou muito curiosa para conhecer o tal do acarajé. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando do que eu gosto de fazer e falando da fisiokides. Pois é, deve ser bastante interessante, né? Bom, nós vamos saber qual a trajetória na fisioterapia, por que escolheu a neuropediatria e como aconteceu a parceria com a fisiokides, como se deu também a evolução da fisioterapia e neuropediatria nos últimos tempos ou nos últimos anos. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu sou baiana e estou em Umarama há quase nove anos. Veio da Bahia para cá. Veio da, vim da Bahia para cá. E ficou, não? E fiquei por aqui. Que bom, que bom. E fui muito bem acolhida, por sinal, né? Pela cidade de Umarama. Então, a caminhada até aqui durante esses nove anos foi muito gostosa. Foi bem interessante. Foi bem interessante. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi a fisioterapia neuropediátrica, né? Ela me escolheu. Eu sou formada há dez anos, passei por um percurso, né? Acredito que como todos os profissionais no início da caminhada, da carreira, passa por um caminho até se de fato se encontrar. E é verdade. E com a minha chegada aqui em Umarama, passei por clínicas maravilhosas, onde tive parceiros muito, uma parceria muito bacana. E de repente, eu me vi rodeada de crianças. Foi mais gostoso ainda. Foi mais gostoso ainda. E aí, de maneira muito natural, eu fui me apaixonando, né? Falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero seguir carreira, né? E depois de algum tempo, já aqui, conheci, tive o prazer de conhecer a Malu, a Maria Luísa, né? Proprietária da Fisiokids. Depois do nascimento do Henrico, né? Ela tinha a necessidade de ter uma fisioterapeuta para poder estar acompanhando. E através de uma outra mãe, me apresentou a Malu. Daí nasceu a nossa parceria. Sou muito grata, né? A Malu, a família, por ter proporcionado que isso acontecesse. E daí nasceu a ideia da Fisiokids e a Malu me disse, Gabi, vem comigo? E eu falei, vou. Daí a gente começou a se especializar. Antes mesmo da Fisiokids estar bem estruturada. E já estamos em quatro anos de Fisiokids, caminhando para cinco e, graças a Deus, colhendo bons frutos, né? Dessa jornada. Eu diria, sim, que a evolução da fisioterapia neuropediátrica, ela vem acontecendo de uma maneira, assim, que a gente nem imaginava que poderia acontecer nos últimos dez anos. Se a gente for parar para analisar, na própria clínica, na própria prática clínica, a gente observa isso, que os nossos pacientes que têm mais de dez anos, ou seja, que hoje são os nossos adolescentes, que têm ali 12, 13, 14, 15 anos, Eles não tiveram a mesma oportunidade que as nossas crianças portadoras de deficiência, né? Estão tendo hoje. Porque hoje nós temos recursos, tecnologia, nós temos recursos, temos muitas pesquisas e pesquisadores. Então, e é muito bacana ver que, não sou eu, Gabriela, que falo que tem dado certo, né? Não é a Maria Luísa enquanto fisioterapeuta. São as evidências, né? Os estudos, as pesquisas. Todo tratamento que a gente oferece hoje, em muitos lugares no Brasil, é baseado em estudo, em evidências. São pesquisas que demonstram resultados. Então, não são técnicas aleatórias, não são uma especialização aleatória. São pesquisas, né? Que comprovam... Sim, que têm fundamentos. Que têm fundamentos. Isso mesmo. Exatamente. E a Fisio Kids, por exemplo, você está trabalhando lá. Você é a parceira da Malu. Isso. Como outros também. Sou uma das parceiras. Nós vamos trazendo devagarinho outras pessoas da Fisio, para vocês conhecerem, para vocês saberem que existe... Isso. Né? Aham. A Fisio Kids, onde você pode estar procurando esses profissionais para um tratamento. Às vezes as mães estão aí desesperadas, sem saber onde encontrar um profissional para cuidar do seu filho. Isso mesmo. Nós temos. Viu, gente? Foi difícil. A Malu sempre foi muito empenhada com as crianças. Desde que eu conheço ela. E agora nós estamos aqui com mais uma profissional, que é a Gabriela. Né, Gabriela? Isso. Estamos aqui para falar do nosso trabalho da Fisio Kids. Que a gente vem de maneira... Como eu já falei, tem quatro anos que a gente vem aí plantando devagarinho a semente. E graças a Deus a gente atende tanto o Moarama quanto a região, né? Ah, você atende toda a região? Sim, tem muita gente das cidades circunvizinhas, né? Tapira, Ivaté, Douradina. Então a gente recebe diariamente muitas crianças da região também. Então a clínica tem que ser triplicada de tamanho? É, nós começamos em três físios, hoje já estamos em cinco. Temos uma equipe, né? Um terapeuta ocupacional, duas fonos. Então à medida que chega mais paciente, a gente também vai crescendo em número de profissional também, né? Para atender toda essa demanda. Quais são os profissionais? Ó, nós temos cinco fisioterapeutas, né? Que aí dentro desses cinco fisioterapeutas a gente se divide. A Malu, que direciona mais aos bebês. Eu também acabo atendendo um pouco dos bebês. E os... Ali entra a faixa de dois anos até dez anos. Aí temos a Alexia, que também veio de São Paulo para nos ajudar. E agora a Maria Vitória. Então estamos em cinco. Já a Mari, que atende os autistas, né? É bem bacana essa divisão. É outra situação muito delicada, né? Isso, ela vai vir aqui também falar um pouquinho para vocês do trabalho dela. Aguarde, vocês sempre me pediram. Aguarde que virá. Isso. E aí temos um terapeuta ocupacional, que faz um trabalho excepcional também. Temos duas fonoaudiólogas, né? Então a equipe caminha para agregar mais e mais. E claro, atender a necessidade dos nossos pacientes, né? Verdade. A fono é indispensável. A fono é uma das especialidades indispensáveis. Porque pensando em nossas crianças portadoras de deficiência, seja as com paralisia cerebral, seja com as síndromes, seja com o autismo, todas elas apresentam alguma disfunção. Seja de disfagia ou seja de atraso na fala, né? Então tem muita coisa para ser trabalhada com nossas crianças. Uma vez que eles apresentam algum atraso motor ou alguma deficiência motora... Que daí já é a tua parte. Já entra a nossa parte, né? Movimento. O movimento é a parte da fisioterapia, né? Sim. Então, uma vez que eles apresentam algum atraso, a gente tem que avaliar no contexto como um todo, né? Qual a necessidade daquela criança e a gente vai direcionando ali para o profissional que ele necessita. E orientando a família. Sempre. A família tem que estar bem ligadinha com tudo isso, né? Qual a importância da intervenção precoce? Intervenção precoce é um tema, assim, que é excelente a gente falar sobre isso. Porque embora precoce, né? Que nos remete a uma palavra antes do tempo, mas não. É não deixar a situação se agravar. Pegar do começo. Eu costumo dizer assim, e acompanhando vários profissionais, aí é on time, né? É no tempo. Nós não... A intervenção precoce, ela acontece no tempo certo. Seja para aquelas crianças que nasceram prematuras, né? Que passaram por um período crítico ali de UTI neonatal e tiveram intercorrências, né? Paradas cardíacas, precisou ser entubadas. Então, essas crianças precisam sair dali, daquele ambiente hospitalar. A família, melhor dizendo, né? Bem orientada a procurar profissionais que acompanhem essa criança na primeira infância. E essa primeira infância seria o quê? Pelo menos até os dois anos de idade. Ou seja, toda criança nascida prematura ou a terma que precisou, né? De alguma intervenção de urgência e emergência, precisou dos cuidados hospitalares, né? De UTI, o recomendável é que procure o serviço para intervir precocemente nesse sentido. Acompanhar para ver qual é a necessidade. Porque, às vezes, o pai fica esperando seis meses, fica esperando a criança começar a se desenvolver para dali entender que teve algum atraso. Acho que pode ser algo momentâneo e fica esperando. Isso. Então, assim, a gente não pode esperar. A gente tem que procurar uma avaliação com uma equipe multidisciplinar para acompanhar, né? Então, a intervenção precoce começaria aí. Mas não poderíamos falar de intervenção precoce sem entender que, em outras situações, também podemos trabalhar. Não só aqueles bebês prematuros, mas é algo que você identifica de um problema ortopédico. Ou é algo que, ah, ó, comecei a notar que meu filho está com alguma dificuldade. Alguma deficiência, né? É, que seja na fala. Então, assim, não espere a coisa, né? Agravar. Não espere ele chegar lá num período de escola, para a escola poder apontar. Ou então não espera ele ter situações de não conseguir fazer, de repente, uma escalada num parquinho ou correr igual o outro amigo que é ali pareado com a mesmidade cronológica, né? Então, assim, intervenção precoce é muito abrangente nesse sentido. Temos que ter um olhar cuidadoso e procurar sempre antes que o problema se agrave, né? Antes que a gente tenha que buscar outros recursos cirúrgicos ou entre outros, né? Então, não tem por que esperar. Detectou algum problema, vá, né? Busque orientação, busque avaliação com os profissionais habilitados, né? Verdade. Pode acontecer de a criança começar a estudar, mas o pai e a mãe não observaram nada. Dentro da sala de aula, a professora perceber que a criança tem algo diferente? Assim, geralmente as deficiências motoras mais grossas, né? De movimento, a gente consegue perceber antes mesmo da fase escolar, né? Porque o atraso começa quando? Começa quando a criança não engatinha, a criança não anda, não tem... Demora pra caminhar? Demora. Esse tipo de situação, né? Agora, de repente, é uma lesão tão pequena que ele tem mais uma dificuldade na coordenação motora fina. Que aí a família pode até ter observado alguma coisa, mas não foi atrás. Então, chega lá na escola, a escola vai apontar algum déficit, né? Nesse sentido motor, a gente falando. Mas, claro que aí chega na fase escolar, é muito mais fácil detectar problemas na fala, problemas no intelectual, problemas na interação. Então, tem muita coisa que a gente só detecta na fase escolar, né? Não a... Como eu disse, não a questão da motora grossa, Mas a parte intelectual da fala e a motricidade fina Acaba sendo mais apontada lá, na idade maior, né? Por isso que é bom sempre os pais estarem bem atentos às crianças, né? A seus movimentos, até mesmo a alimentação. Tem criança que leva um ano, um ano e meio, até dois anos, Pra gatinhar depois, começar a caminhar e demora. Alguma coisa de errado tem, né? Aham, com certeza. Nós temos que ter um olhar bem atento pras nossas crianças. Verdade. Vamos mais a perguntinha, que tem um jornalzinho pra ela. É preciso diagnóstico para iniciar a fisioterapia? Olha, o diagnóstico é importante, tá? A gente fala assim, como a gente falou anteriormente de intervenção precoce, Às vezes a família demora de encontrar um horário na agenda do médico, E aí ele consegue o horário com a gente, né? Pra uma avaliação, de repente. Então, assim, nós fisioterapeutas somos habilitados a dar diagnóstico cinético funcional. Ou seja, as alterações biomecânicas, as fraquezas musculares, né? O que, os atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor. Nós podemos dar esse tipo de diagnóstico. Já o diagnóstico clínico, ele precisa ser dado pelo médico. Então, assim, nada me impede de começar a atender um paciente, Diagnosticar, né? Essa parte cinético funcional dele. E, claro, que eu vou sempre direcionar, né? Pra parte médica. A sua formação permite isso? Permite isso. Mas o médico, ele é soberano a dar o diagnóstico clínico, né? Por exemplo, o paciente tem paralisia cerebral. Só quem pode dizer que ele tem paralisia cerebral é o médico, né? Que vai pedir as avaliações com a ressonância magnética, com a tomografia. Ah, tem suspeita de convulsão, vai fazer um eletroencefalograma. Então, é todo um conjunto, né? O médico vai pedir os exames complementares pra chegar num diagnóstico. E aí, a gente direcionar o nosso tratamento daquilo que a gente já detectou, né? Das dificuldades, das deficiências, do que a família traz. Porque o que a família traz é o mais importante. A família é que conhece realmente o paciente, né? Então, quando ele chega lá na clínica procurando uma avaliação e fala, ó, meu filho tá com um ano e ele ainda não anda. A gente vai sentar, vai colher a história dessa criança, vai fazer uma avaliação. Hoje já tem muitos instrumentos de avaliação pra serem aplicadas em determinadas idades, que também facilitam esse diagnóstico. Então, assim, é algo que a gente vem só crescendo, né? Eu falo que é muito bacana ver a neuropediatria chegar onde chegou. Porque eu digo, eu formei há 10 anos atrás e eu jamais imaginava, né? E lembro dos meus professores na faculdade que, gente, jamais poderia imaginar que existiria em algum momento tanto recurso, tantas possibilidades pra, de fato, poder proporcionar mais qualidade de vida pras nossas crianças, né? Portadoras de deficiência. Porque é como eu falei no início, é difícil olhar pra uma criança adolescente, portadora de deficiência, e não encontrar nela muitas patologias associadas, né? É uma escoliose, é um problema de disfagia crônico. Sem falar naquelas que morreram precocemente por um quadro de pneumonia, porque geralmente são crianças que ficavam mais paradas na cama, né? Acamados ou na cadeira de roda. Não tinha oportunidade. Então, assim, hoje a gente tem que olhar pra nossas crianças portadoras de deficiência pensando que elas vão crescer. E que eles vão chegar na fase da adolescência, na fase adulta, porque a proporção das intervenções de hoje é isso, é levar eles pra vida adulta, né? É muito alto o índice de aumento de vida, né? Dessas crianças hoje. Então, a gente tem que cuidar delas hoje pensando no futuro. E é isso, é as prevenções associadas, é as luxações de quadril por não ficar de pé. Temos também essa problemática com os nossos adolescentes. São adolescentes que muito provavelmente já fizeram um monte de cirurgia ortopédica. E a de hoje a gente sabe que a gente pode prevenir bastante coisa e adiar mais pra frente. Verdade. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a Gabriela Gomes. Caetité, tá bom? Volto já. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Olá, pessoal! Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. Calça jeans masculina. Nós recebemos várias calças que nós colocamos na promoção por R$ 99,00. Calça com corte reto, barra reta, tá? É aquela calça para você comprar, para trabalhar, para o seu dia a dia, com preço super favorável, super em conta, super promoção. Aproveite por R$ 99,00. Nós também colocamos na promoção aqui na nossa loja, a calça social masculina por R$ 89,00. Várias cores que você pode escolher e o seu tamanho também está na promoção por R$ 89,00. Essa calça social. Aproveite! Já de volta do nosso comercial, vamos continuar, então, conversando com a Gabriela Gomes Caetité, ela que é terapeuta da FisioKids. Hoje a demanda da clínica, a procura é grande? Não? Fala um pouco mais a respeito. Sim, a demanda da clínica é grande. Nós temos até fila de espera, né? Eu não falei que tem que triplicar? Não só a clínica, mas os profissionais também? Aham, sim. A gente trabalha hoje com agendas fixas, mas temos aqueles pacientes também que ficam variando ali nos horários de encaixe, né? E tem a fila de espera. Hoje o nosso público maior é assim, nós temos pacientes com paralisia cerebral, nós temos pacientes com síndromes diversas, né? Porque são muitas, muitas mesmo. Nós temos muitos pacientes com autismo e tem chegado cada vez mais, né? Então, assim, e temos pacientes típicos que têm atrasos na fala, que têm problemas ortopédicos, que os médicos encaminham para a fisioterapia e dependendo da avaliação e do direcionamento, a gente acolhe também. E temos alguns casos específicos de adultos. Hoje a gente tem uma adulta com esclerose múltipla, que é uma cadeirante que a gente atende. Temos lesado medular, também adulto. Temos um paciente pós-câncer de linfoma, que ficou também com sequelas, teve uma rejeição grande de... Depois, após o transplante de medula óssea, que ela ficou cadeirante, ficou bastante restrita. Então, assim, não é que a clínica não atende adulto. A clínica é referência para a criança, né? Mas, quando chega alguns casos específicos que os pacientes precisam de recursos e os nossos recursos atendem esses pacientes, a gente também, claro, que não deixa de atender, né? Abraça a causa. Abraça a causa. Nossa, então, praticamente, ali vocês estão atendendo essa deficiência, toda a deficiência da criança. Na parte neurológica. Neurológica, até mesmo ortopédico. Puxa vida! Nossa! Eu fico até, assim, feliz em saber que nós temos hoje uma clínica que atende. E a fila é grande, com certeza, porque eu acho que é a única clínica que atende isso tudo. É, por hora. Por hora, é, né? Por hora, aqui em Umarama, a clínica especializada em fisioterapia, em habilitação, reabilitação de crianças portadoras de deficiência, somos nós, né? A Fisiokides. Puxa vida! Agora, qual a situação de uma criança que sempre tem que estar indo na clínica, sempre precisando de um neuropediatra, de uma terapia? Todas elas sempre precisam? Ó, após um diagnóstico e após avaliação conosco, a gente traça um plano de tratamento, né? A gente senta com a família e fala assim, ó, o indicado é fazer todos os dias. Outros, o indicado pra você, o ideal, porque existe o ideal e existe o real também, né? Tem crianças que necessitavam fazer todos os dias, mas, de repente, a família não consegue, por questões financeiras ou por questões que moram em outra cidade e ir e vir fica muito difícil. Então, a gente tem diversas situações. E, mais no geral, nossas crianças fazem mais de uma vez na semana, né? São crianças que frequentam a clínica de três a duas vezes na semana. Acontece um caso esporádico de ter criança que vai uma vez só. Então, assim, a maioria delas, a necessidade é de ir mais vezes e se pudesse ir mais, né? Mais do que duas, mais do que três. Porque nós sabemos que, hoje já é comprovado cientificamente, que intervenções com intensidade, né? nos traz resultados. Traz melhores resultados. Então, aquela criança que ela é cadeirante e que ela não vivencia a posição de pé, ela tem mais oportunidade de ficar em pé aonde? No momento da terapia. Então, pensando nessa criança, o ideal é que ela fizesse todos os dias. Porque a gente, além de estar promovendo muitas informações sensório-motoras, uma vivência, né? Porque, sem falar nisso, que quando a gente pensa em criança, a gente, seja portadora de deficiência ou seja típica, nós temos que pensar que o brincar tem que estar associado, né? Então, a gente envolve todas as nossas terapias de uma maneira muito lúdica. Adaptando para cada idade, claro, né? E, assim, tentando... Ah, temos um recurso lá, um brinquedo. A gente tenta adaptar aquele brinquedo para que todos utilizam, né? Que façam uso e brinquem e a atividade... Todo movimento relacionado, todo movimento, a gente direciona para uma função e toda função está direcionada para uma brincadeira. Então, não basta... Eu falo que não basta gostar de criança, né? Ou não basta ser fisioterapeuta, melhor dizendo. Tem que estar os dois aliados ali... Bem ligadinhos. É, para a gente proporcionar bons resultados. Vamos imaginar que a criança deveria ir todos os dias. Mas não tem como, não tem condição. Sim. Tem o dever de casa para os pais? Claro. E como tem? Não tem como a gente competir. A criança passa muito mais tempo no ambiente domiciliar do que na clínica. Ela vai na clínica uma vez na semana... Uma hora por dia. Que seja duas vezes na semana ou três vezes. E o restante das 23 horas é onde é que ela passa? Em casa. Então, a gente é muito franco a dizer, quando a gente faz uma avaliação, e sentar com o pai e dizer Olha, pai, a gente precisa... Nós somos parceiros e a gente precisa caminhar juntos. Se o seu filho vem aqui uma hora, duas vezes na semana e o restante do tempo ele fica em casa deitado ou sentado, nós não vamos conseguir evoluir. Claro, é prejuízo para a criança. Com certeza. Para o tratamento. Para o tratamento. A gente não consegue chegar, né? Onde a gente gostaria. E daí, hoje a gente... Aí a gente direciona os recursos que podem ser utilizados em casa. Por exemplo, a gente tem um parapódio, a gente tem andador, a gente tem cadeiras adaptadas. A gente direciona todos esses recursos que têm possibilidade de ser usados em casa para a família poder usar. E o interessante hoje lá na clínica, a gente até... É tão parceria com as famílias que as famílias deixou de... Por exemplo, a criança perdeu um recurso, um andador, não serve mais? Eles emprestam para outra criança poder usar também. Ai, que bacana. Então, a Malu acaba otimizando essa rotatividade dos recursos que a gente pode estar emprestando e a gente como fisioterapeuta também vai fazendo isso e tem dado muito certo. Olha que bacana, gente. Muito bom mesmo. Bom, vamos lá. Bom, qual o maior desafio da área, né? Nós praticamente já falamos. porque o desafio sempre é grande. É grande. Tem o desafio, o desafio está aí e tem que se empenhar para que as coisas aconteçam, para que a criança tenha um bom resultado e como nós acabamos de falar, os pais têm que estar empenhados porque, como você falou, a criança fica mais em casa que na clínica. A clínica, a criança fica só duas horas na clínica por semana. Aham, isso. Então, a maior parte, vamos falar assim, 95% é em casa. É em casa. Então, é difícil essa balança, né? Então, a gente precisa o comprometimento da família. E eu diria que o maior desafio é justamente esse. Um dos desafios é esse. A família abraçar a causa, aceitar todo o processo terapêutico e ter o comprometimento de colocar em prática aquelas orientações que a gente dá. E a gente tem isso bem nítido no nosso dia a dia. A família que é comprometida, o paciente evolui. A gente está sempre vendo a evolução dentro da limitação de cada um, é claro, né? E a família que é pouco comprometida, a gente já sente que, ó, está falhando, está pecando em algum momento, a gente precisa melhorar. Mas a gente está sempre abordando esses assuntos. E um outro desafio que eu colocaria, assim, nessa prática da fisioterapia neuropediátrica é que eu acho que em diversas situações, mas falando da minha área, é que uma andorinha não faz verão, né? Uma sozinha não dá pra fazer. Então, assim, a gente precisa de uma equipe bem estruturada, a gente precisa de uma equipe que fale a mesma língua, que entenda, né, as necessidades de cada um de maneira específica e que abrace a causa. Não adianta eu tratar um paciente que precisa ficar de pé em pé, né, e promover movimento dentro daquela funcionalidade ali e, de repente, a fono tira essa criança e deita ele. Então, assim, a gente tem que ter uma comunicação muito boa. Vocês têm que estar bem em sintonia. Bem em sintonia. Tem que ter essa troca, esses feedbacks, tanto com os profissionais quanto pra família. Então, eu diria, assim, que o desafio também seria esse, né? Agora, a última pergunta. Tem pai que desanima? Tem, tem, sim. A gente... É uma caminhada longa, né? É uma caminhada longa que a gente não tem início, meio e fim. Vai ser pra sempre. Uma criança com paralisia cerebral ou com a síndrome portadora de deficiência, ela vai estar sempre precisando de algum tipo de intervenção. A diferença é que essa criança cresce e, à medida que elas crescem, eles vão procurar outro tipo de recurso, né? Por exemplo, um educador físico habilitado pra poder condicionar, né? Fortalecer. Mas, assim, a fisioterapia nunca vai deixar de ser útil pra ele. Então, como essa jornada é longa e dependendo do grau, da gravidade, hoje a gente tem uma classificação que a gente chama de GMFCS, que é a classificação motora que a gente dá aos níveis, né? De funcionalidade. Desde aquele que tem a deficiência, mas consegue andar independente, e aqueles totalmente dependentes, que estão ali na cadeira de roda precisando ser conduzidos, que não se alimentam, que precisam ser trocados. Então, assim, nós temos essas diferenças entre os pacientes e, geralmente, os pais que têm filhos mais comprometidos, em vários momentos, eles se deparam frustrados, cansados. e aí a gente tem esse papel também de acolher esse pai e falar, não, mas olha, o que é que está difícil? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos procurar tal médico. Tem tal médico ali que pode estar te ajudando nisso. Então, a gente precisa dessa troca e precisa desse acolhimento. Eu vou te deixar à vontade para finalizarmos o nosso bate-papo, que foi bem gostoso. Eu agradeço por estar aqui, falando, como eu disse no início, de uma coisa que eu tenho um prazer em fazer, prazer em falar. Eu falo que eu fui muito abençoada em todos os momentos, mas, assim, falar da fisioquides me emociona, até porque tem sido uma caminhada contínua e árdua, né? A gente precisa se dedicar bastante. E quando a Malu me convidou para ser parceira, eu já atendia o Henrique, o filho dela, num ambiente domiciliar ali, e ela falou, Gabi, vem comigo. Eu nunca tive convicção de uma coisa como eu tive ali, naquele momento. Então, essa parceria com a fisioquides foi algo que me fortaleceu profissionalmente, e vem me conduzindo de maneira a prosseguir, querer só melhorar. Melhorar para os meus pacientes, melhorar para a clínica, melhorar para mim. Então, assim, é com muito prazer que eu falo sobre esse assunto. Que bom. Tá? Agradeço de coração. Muito obrigada por ter vindo. De nada. Que Jesus abençoe grandemente e sucesso na tua carreira. Amém. Obrigada. E eu fico muito feliz que nós temos uma profissional como você, lá na Fisioquides, para receber todas as crianças, né, com as suas necessidades. Obrigada. Eu que agradeço. Manda um beijo para a Malu. Manda, sim. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamiris. Tchau, tchau. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Hoje eu quero mostrar para você um tecido que está fazendo o maior sucesso aqui na Casa Matos. É o Tchuyo Bali. Esse tecido, ele dá na sua roupa um ar de alfaiataria, que você pode fazer para usar aí nos seus eventos, durante o dia, à noite, nas suas confraternizações e até mesmo para o trabalho. Ele tem um caimento perfeito, ele fica com um estilo elegante, porque ele tem um tecido confeccionado com 92% de fibra Rayon, que é uma fibra natural. Nós recebemos várias cores dele. Nós temos essas cores que são super modernas. O fúcsia, que está super em alta, nós recebemos essa cor. nós temos o nude, o preto para você fazer aquele conjuntinho básico e todas essas cores, além do branco, que fica lindo para você. Então, aproveite e venha conhecer essa novidade aqui na Casa Matos. Já voltando do nosso comercial, já estamos com a fisioterapeuta Isabela Zafanelli. Ela já veio no programa uma vez, e foi muito bom. Muitas perguntas, as pessoas elogiando também pelo trabalho, pela matéria que nós fizemos. Então, isso é muito bacana. Então, vamos conversar com ela? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vou te chamar de Isa. Pode chamar. É, eu tenho. É assim que me chamam mesmo. É? É mais fácil. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muitas pessoas. Eu não sei, se eu falo assim, é um que tem cura ou não tem cura? Não tem. Não tem cura. Mas nós vamos falar sobre isso. Que é a fibromialgia. Fibromialgia, gente. Quantas vezes as pessoas falaram para mim, Tamires, leva alguém no programa para falar sobre isso, isso vai acabar me matando, e não sei o que. Gente, eu não tenho, então eu não sei o que que sente. Mas a partir de agora, a Isa vai explicar tudo para a gente. E o que que é essa tal de fibromialgia? Então, vamos lá. Obrigada por me receber novamente. Vou falar sobre um assunto que é muito importante e que as pessoas sabem pouco. E acomete muitas pessoas? Mais precisamente, oito milhões de pessoas aqui no Brasil. Nossa, mais homens ou mulheres? Então, essa divisão é oito para dois. Oito mulheres para dois homens. São bem mais mulheres, né? No consultório, é raro eu pegar homem, mas já apareceu alguns. Mas eu pego muito mais mulher. Muito mais. E do que vem isso? Então, a fibromialgia, hoje em dia, ela é chamada de síndrome fibromiálgica. É uma, é uma, uma, um conjunto de sintomas, né? O que que a pessoa sente? Ela sente dor no corpo todo, em várias partes do corpo, uma dor que parece que anda. É nas juntas ou é? Em vários lugares, não é necessariamente numa articulação só, né? Pode ser em qualquer lugar do corpo. Sensibilidade ao toque, é uma pessoa mais sensível. Esses são os sintomas que as pessoas mais sabem, né? Mas, por que que chama-se de síndrome? Por conta desses outros sintomas. Outros sintomas esses são fadiga, rigidez, algumas alterações cognitivas, perda de memória, dificuldade de raciocínio. Nós temos também sintomas, alterações do sono, alterações na função da bexiga, sintomas urinários, gastrointestinais, muitas coisas. A ansiedade, depressão, são coisas que podem acometer ao mesmo tempo. Então, são muitos sintomas. Sinto muito, se você tem. Que triste. Bom, os sintomas, é isso aí, né? E, o diagnóstico. como que é feito o diagnóstico da fibra? Então, as pessoas que sofrem com a fibra, elas passam anos buscando vários profissionais, de profissional em profissional, até chegar a esse diagnóstico. São pessoas que sofrem muitos anos, para fechar. O que acontece, tem muito estigma esse diagnóstico. Muitas pessoas acabam recebendo o diagnóstico de fibromialgia. Não tendo realmente a fibromialgia, a pessoa, às vezes, tem dor em vários locais do corpo, mas não necessariamente isso, somente isso caracteriza fibromialgia, né? E, de outra forma, às vezes, as pessoas, talvez os profissionais não levem tão a sério, como, ah, essa pessoa está reclamando demais, esse é um tipo de paciente que reclama muito e acaba demorando a chegar ao diagnóstico, né? Mas, o diagnóstico, ele é feito da seguinte forma, é o médico que faz, né? E é bom passar por um especialista, alguém que esteja acostumado com esse tipo de doença, porque, para ter um diagnóstico correto mesmo. É o clínico geral que faz isso? Ou tem um... No geral, é o reumatologista que cabe, que faz parte ali do rol das doenças reumáticas, né? Então, é o seguinte, antigamente, para se fazer o diagnóstico, se apertava com força certos locais, vários pontos no corpo. Sim. Mas é sofrido porque essas pessoas já sofrem com esse toque, né? Só de tocar já dói muito. Já dói, já dói. Então, essas pessoas, hoje em dia, ainda muitos profissionais usam essa forma de avaliação, mas hoje em dia se atualizou. Então, nós usamos alguns questionários. Eu uso no consultório também para poder ter essa ideia de que tem, para eu poder encaminhar já com alguma... Já com informações para o colega médico, né? Então, se ele não vem com esse diagnóstico. Então, você pergunta algumas coisas para a pessoa. Pergunta se ela tem dor em vários locais. Na mandíbula, no braço, no antebraço, quadril, vai descendo em vários lugares do corpo, de um lado e de outro. E depois você pergunta sobre outros... Sobre esses outros sintomas. Sobre a questão do sono, sobre os sintomas cognitivos, que é a questão da memória, raciocínio, né? E também sobre sintomas mais voltados à parte somática, assim, tipo sintomas gastrointestinais, né? Dor pélvica. Então, a gente faz uma somatória de pontos para a gente ter a noção se é muito provável que essa pessoa tenha essa síndrome ou não. Mas, o médico, ele vai certamente pedir alguns exames de sangue para poder excluir outras doenças que podem cursar com dor também, né? Então, aí ele vai excluindo algumas possibilidades para poder fechar o diagnóstico. E isso é muito importante porque um diagnóstico errado leva a um tratamento errado e aí é sofrimento. Nós temos que fazer um estudo sobre você. Você faz todos os exames e vai excluindo certas situações para chegar ao diagnóstico. Chegar ao diagnóstico. Essas pessoas levam anos para ter esse diagnóstico porque não tem um exame de sangue ou um exame de imagem que você faça que vai dizer lá deu fibromiogia. Não existe. Então, você vai excluindo no exame de sangue outras doenças que aparecem para daí fechar esse diagnóstico e começar a tratar. E qual é o tratamento? O tratamento. O tratamento ele é muito ele é multimodal que a gente chama. É preciso de uma equipe de profissionais para que a gente possa ter um tratamento adequado. Porque como nós falamos no início da entrevista a fibromialgia ela não tem cura. É uma doença crônica uma doença crônica que não tem cura. Mas ela tem muito manejo tem muita condição da pessoa ter uma boa qualidade de vida com toda certeza. ela tendo o diagnóstico correto ela vai para o tratamento farmacológico. Então, o tratamento básico uma equipe básica que pode cuidar dessa pessoa é no mínimo o médico um psicólogo para a questão da saúde mental que é muito abalada nessas pacientes e um fisioterapeuta. Outros profissionais que são muito interessantes de estarem junto nessa equipe é o nutricionista e o educador físico. Mas, então, continuando e aí o médico ele vai fazer o tratamento farmacológico. Hoje em dia existem algumas drogas alguns medicamentos que já se sabe que tem bastante eficácia e comprovação científica de que funciona então, como a prega balina e alguns antidepressivos que vão atuar nas vias de dor no processamento da dor porque a pessoa tem uma alteração nesse processamento no sistema nervoso. Então, os medicamentos vão atuar aí nessa linha. mas, às vezes as pessoas começam a tomar remédio porque é basicamente você tomar um comprimido e acham que às vezes já está o suficiente e não adianta. Qual é a experiência que eu vejo? As pessoas estão às vezes fazendo tratamento medicamentoso mas não estão com uma grande melhora ou uma qualidade de vida muito boa porque não adianta fazer só isso. O tratamento não farmacológico é de extrema importância. Então, você acompanhar com o psicólogo para cuidar dessa questão da ansiedade da depressão e de como cuidar da sua saúde mental perante essa doença porque você olha para uma pessoa com fibro você não vê o que ela tem ela não tem um pedaço do braço faltando ela não tem uma cor diferente você olha para ela ela está saudável você vê para ela está normal só que dentro não está então as pessoas às vezes acham que a pessoa é muito dramática reclama demais então a parte mental é muito importante de ser trabalhada de ser cuidada junto com uma alimentação muito adequada e a parte de técnicas de relaxamento e exercício que está assim completamente comprovado e aí vem muito essa parte do fisioterapeuta mesmo então é um tratamento bem multimodal agora Isa tudo isso precisa de uma equipe para cuidar da pessoa que tem a síndrome agora quem não pode ter tudo isso porque é um gasto né ela tem que ter os profissionais com ela esse tratamento tem pelo SUS? olha nós temos os médicos pelo SUS nós temos psicólogos pelo SUS nós temos fisioterapeutas pelo SUS nutricionista acho que não é difícil achar uma nutricionista pelo SUS eu acho eu penso que sim mas eu não tenho não tenho porque uma vez eu cheguei a procurar se tinha nutricionista pelo SUS até então não tinha hoje eu não sei o que acontece é que a demanda do SUS é imensa né então eu entendo que às vezes o tratamento ele não pode ele não pode ser talvez o ideal que seria mas aí existem muitos trabalhos em grupo que podem ser feitos por exemplo exercícios em vez de você fazer com uma pessoa por atendimento você vai fazer um grupo um grupo de pessoas que tem o mesmo diagnóstico que vão fazer os exercícios que são muito parecidos então ou então grupos de apoio né também são muito interessantes então eu acho que existe a possibilidade muitos exercícios a pessoa pode fazer na casa dela né então isso eu acredito que a questão financeira dificulta mas ela não é o que define não se ela tiver uma boa orientação ela consegue fazer muita coisa sozinha agora você como fisioterapeuta o que que seria o teu trabalho então a partir da fisioterapia a gente começa o seguinte porque a pessoa que tem a fibromialgia ela é uma doença sem cura obviamente mas ela pode ter boas condições de vida só que muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama de agudização ela tem uma crise de dor aí as dores aumentam muito ela fica bem mais quieta sofrendo bem mais quando o paciente geralmente quando chega chega pra mim neste momento que ela não tá aguentando mais de dor e procura ajuda nesse momento de dor muito intensa eu vou apagar mais o fogo então eu vou utilizar mais técnicas passivas da fisioterapia eu vou usar massagens manipulações eu posso usar aparelhos coisas pra ir relaxando o sistema nervoso relaxando a musculatura diminuindo a dor dela depois que a gente consegue melhorar essa questão eu vou introduzindo os movimentos a parte ativa do tratamento que é de extrema importância que a gente sabe que é o que vai fazer a pessoa manter ela bem então com muita calma de uma forma bem gradual a gente vai convencendo essa pessoa expondo ela ao movimento as vezes eu falo pra pessoa assim você vai pegar vai colocar o tênis e você vai dar a volta na sua quadra e vai voltar pra casa só isso tá bom né os exercícios eles são exercícios leves né nada muito intenso mas qual exercício não tem um exercício que é específico tem aquilo que a pessoa gosta de fazer pode ser uma dança pode ser uma musculação pode ser bike pode ser um pilates pode ser uma hidro pode ser tudo vai da intensidade do acompanhamento que é feito do prazer que a pessoa tem em realizar aquela atividade é uma forma que ela tem de poder entender um pouco mais a situação dela é então exatamente estar em movimento estar em movimento e isso é uma coisa que ajuda bastante ajuda muito mas eu entendo que a gente tem que ir devagar porque essa pessoa ela tem medo do movimento porque ela tem dor e daí quando ela se move dói e daí ela fica mais parada e quando ela fica mais parada a dor aumenta mais ainda se contrai se retrai exatamente então tem que ser uma coisa de preferência orientada porque aí eu vou expondo a pessoa a gente vai testando eu peço pra ela caminhar 10 minutos aí na próxima semana a gente tenta 15 aí ela me disse você vê ela fiquei com dor então vamos regredir vamos mais devagar então é uma coisa que tem que ser acompanhada verdade e a qualidade do sono influencia na dor? influencia muito essas pessoas têm uma questão do sono bem importante e a gente sabe pra qualquer pessoa a pessoa que não dorme bem ela não tem saúde você pode ver você vai aguentar sem dormir cerca de uma semana você morre a gente aguenta sem comer às vezes quase um mês pra você ver a importância do sono né então quando você dorme o cérebro descansa é feito toda uma limpeza no sistema nervoso pra que a gente possa acordar bem pro dia seguinte uma pessoa que não descansa o sistema nervoso vai ficar mais sensibilizado e aí o que vai acontecer? mais dor com certeza aí fica a gente fica num ciclo numa bola de neve que a pessoa não dorme bem dela tem dor dela tem dor dela não consegue dormir bem e assim a gente fica então cuidar do sono pra essa pessoa é de extrema importância pode ser pontualmente usado algumas medicações tem muita coisa natural suplementos chás que podem ser dados pelo nutricionista por exemplo mas uma coisa que eu quero deixar bem que é bem importante é a higiene do sono o que é a higiene do sono? não adianta a pessoa querer tomar um remédio pra dormir mas ela chega de noite e ela tá com a luzona acesa ela fica assistindo TV fica no celular até tarde da noite ela fica vendo notícia ruim aí quando ela vai dormir tem um ambiente ou que tá muito quente ou tá muito frio ou tem a luzinha da TV acesa não pode isso é tudo escuro um ambiente agradável bem fresco silêncio e sem telas de noite isso não tem como a tela emite a luz azul a luz azul faz o cérebro entender que é de dia aí não tem sono é verdade então é uma coisa chata eu entendo eu também luto com isso porque é gostoso a gente deitar na cama e mexer no celular mas não pode outra regra para finalizar vamos deixar uma mensagem bem bacana aí pro pessoal pra essas pessoas que estão passando por isso que são muitos são milhares são milhões e eu acho que sempre tem um recado talvez um conselhinho pra você de que forma você deve proceder se você é portador da fibromiologia olha vou dizer o seguinte pra pessoa ter uma boa qualidade de vida ou seja conseguir voltar a fazer as coisas que ela deseja trabalhar com menos dor sentar pra brincar com os netos poder fazer a caminhada que ela quer qualquer coisa que a pessoa foi deixando porque essas pessoas elas vão deixando de fazer as coisas elas vão ficando cada vez mais quietas cada vez mais paradas vão evitando contatos sociais daí vem a depressão exatamente então pra que a gente possa ganhar qualidade de vida e fazer a pessoa voltar a fazer o que ela gosta de fazer apesar da dor é preciso uma mudança no estilo de vida não adianta só tomar os remédios temos que tomar o remédio certinho que o médico me indica indica isso sem dúvida mas se você não mudar o estilo de vida eu sei que dá preguiça eu sei que é difícil manter essa rotina e eu sei que dá medo de se movimentar porque a pessoa tem dor ela vai ficando quietinha mas se você não mudar o estilo de vida nenhuma doença crônica nenhuma dor crônica incluindo a fibromialgia vai melhorar a gente precisa é de rotina e disciplina o que acontece muito com os pacientes que eu vejo a gente a pessoa tá com dor a gente ajuda tudo vai melhorando vai tirando ela da crise ela vai ficando bem ela começa a atividade física ela começa a terapia vai ficando belezinha passando os meses a pessoa tá ótima aí ela vai folgando daí chega o Natal ela para de fazer atividade física daí ela não volta daí ela começa a desmarcar a terapia e aí ela vai folgando porque ela tá se sentindo bem e aí a crise volta volta só volta quando tá bem ruim de novo exatamente daí a pessoa vem de novo então assim infelizmente é isso aí pra gente manter essa melhora pra gente manter uma boa qualidade de vida precisa de manter uma rotina regrada de sono de atividade física muitas vezes da fisioterapia a parte mental a saúde mental porque o estresse piora o sintoma dessas pessoas então quando a pessoa tem a parte emocional muito vulnerável ela vai ela pode ter uma crise de dor por uma coisa que aconteça né então é ter e assim ter muita informação não fique só com o que o médico ou fisioterapeuta ou qualquer profissional fala pra você vai se informar pesquisa na internet eu sei que na internet tem coisas que são porcaria tem muita mas tem muita informação de qualidade e a pessoa que mais deve saber sobre a sua saúde é você mesmo é você que tem que saber o que que tá acontecendo você tem que chegar lá no profissional e perguntar mas eu li isso isso e isso e isso ó eu fiz isso aconteceu isso e perguntar se tá certo porque você tem que ter a noção a saúde é sua a responsabilidade é sua então se informar questionar os profissionais saber o que que tá fazendo e manter uma rotina bastante saudável principalmente com relação ao movimento e saúde mental senão não tem jeito você falando isso quais são as idades das pessoas mais acometidas pela fibromialgia você sabe que até crianças tem o diagnóstico né mas com certeza eu diria assim que a fase em que as pessoas acabam recebendo o diagnóstico vai sendo mais lá pelos 30 lógico tem gente que recebe o diagnóstico antes mas essa fase de 30 60 anos ali que é uma fase de vida bastante isso com relação não só a fibra mas todas as dores crônicas no geral as pessoas essa fase de vida é uma fase de vida muito produtiva em que as pessoas estão trabalhando muito e querendo ganhar mais e subir na vida e daí tem casa e tem filho e tem filho para cuidar e daí o filho acorda de noite então a loucura da vida nessa época que é inclusive a época que eu me encontro é tanta demanda que aparecem essas questões né embora não se saiba exatamente porque que acontece a fibromialgia já tem algumas pesquisas sobre a questão genética sobre a questão de algumas coisas prévias medicações mas assim traumas com certeza é uma coisa que tanto trauma físico quanto trauma emocional quanto mais cedo vivido é mais provável que isso aconteça né então a gente pega mais as pessoas sofrendo nessa fase de vida muito produtiva né é muito comum quero agradecer imensamente a tua presença Isabela e a qualquer momento ela volta trazendo mais situações né na área ela porque ela é terapeuta e eu agradeço muito por você ter vindo tá e muito obrigada a você foi um prazer enorme de novo eu espero que as pessoas aprendam sobre o assunto que eu tenho acrescentado na vida delas que eu tenha feito com que as pessoas queiram sair de casa as pessoas que sofrem com a fibra e fibra e tentem ir buscar ajuda seja com com os profissionais né que eu orientei e que eu possa fazer alguma diferença na vida das pessoas eu agradeço demais e o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamiris e trazendo sempre informações para vocês beijos e abraços tchau tchau e até lá tchau